Pessoal, eu vou passar para vocês uma dica que serve para o dia a dia de todos nós eletricistas. Toda eletricista no dia a dia que presta serviço vai se deparar com essa situação aqui. Vai precisar identificar os condutores dos circuitos, que circuito que passa uma caixa de passagem, que condutores que são aqueles condutores de pontos de iluminação, pontos de tomada. Tenho na cozinha essa luminária. E aqui eu tenho uma caixa de passagem. Trata-se até de uma caixa de passagem antiga, de ferro ainda. E aqui passa diversos condutores. Você vai observar os pontos que tem nesse ambiente do qual você vai trabalhar. Se você vai observar, aqui vai ter pontos de tomada, mais pontos de iluminação. Então você já vai estar ciente que naquela caixa de passagem do qual você vai identificar os condutores ali, pode estar passando ali condutores de tomada, condutores de circuito de tomada, condutores de circuito de iluminação. Eu tenho um montímetro com a função NCV. Você vai precisar de um detector de tensão, para você identificar o condutor de fase, o fechamento de fase que passa aqui. Então eu vou ativar a função NCV. Função NCV ativada. Então aqui eu vou encostar no condutor. E onde ele disparar eu vou saber que é o condutor de fase. Aqui nada. Nesse aqui. Esse aqui disparou. E todo esse fechamento aqui, são os fechamentos de fase e de alimentação dos pontos de tomada, desse ambiente, e também dos pontos de iluminação. Esse outro fechamento aqui é o fechamento de neutro para esses pontos de tomada e iluminação. Inclusive aqui na lâmpada, sai esse condutor aqui direto para esse fechamento aqui. Então esse condutor aqui é o de neutro da lâmpada. Vai direto para o fechamento de neutro. E esse aqui é o condutor de fase que vai alimentar aqui. E dentro da caixa, aqui ó, sai dois condutores. Um do fechamento de fase e o outro aqui do fechamento de neutro. Olha lá, esses dois condutores aqui, ó. Esses dois condutores, eles estão indo nesse conduíte. Nessa direção, vem ali aquele ponto de tomada, que é 127 volts monofásico. Então fase neutro alimenta esse ponto de tomada. Então identificamos esses dois. Agora, esses dois aqui, ó, que vem desse conduíte, onde sai esse cabo amarelo, branco e azul. O amarelo aqui, ó, no condutor de fase. O azul, usar o azul como retorno, ele está vindo naquela direção. Ele sai naquela caixa de passagem ali e vem para aqui. Por quê? Um interruptor desse, comando aquela iluminação ali. E o outro interruptor é essa iluminação. Eles usaram esse condutor azul aqui como retorno para essa lâmpada que vem daquele ponto de iluminação lá. Esse cabo branco que sai desse... Ele é um condutor de neutro. Inclusive vem aqui, ó, para o fechamento de neutro. Então eles trouxeram fase neutro para essa caixa de passagem e aqui ele vem tá os pontos iluminação e tomada. Então, o condutor branco ali é o condutor de neutro. Então identificamos ali esse segundo conduíte e os condutores dele. Agora aqui, pessoal, nós temos esse outro conduíte aqui, ó, passa esses quatro condutores, dois brancos e dois azul. O que acontece? Aqui, ó, um dos brancos fecha aqui no neutro, o outro branco aqui na fase, esse aqui, fase e neutro, os dois brancos. Aí entra nesse conduíte. E dali também tem dois azuis. Esses dois azuis aqui são retorno, dois retornos. Esse fase neutro desce aqui para esse ponto de tomada. E aqui nós temos dois interruptores. São os dois retornos que são aqueles azuis. Voltando aqui na caixa de passagem, nós temos aqui, ó, o azul que sai daquela caixinha. Olha lá, ele virou agora o condutor vermelho, que vai lá para a varanda. Aqui, ó, ele emendou nesse vermelho. O outro azul vai direto. Ela já vai para o outro conduíte. E também, aqui do fechamento de neutro, aqui, ó, saem dois condutores, um vermelho e um azul, que entra no mesmo conduíte. Olha lá, totalizando quatro. Sai. Então, dois neutro. Um vem para essa lâmpada. O outro neutro vai para lá. E os dois retornos, um atende cada lâmpada. Os dois retornos de fase. Bom, pessoal, dessa forma aqui, eu identifiquei que nessa caixa de passagem, os fechamentos de neutro e fase, que atende iluminação e tomada, e quais pontos eles atendem, juntamente com vocês aí. Essa instalação, ela vai sofrer reforma aqui no canal. Eu vou mostrar o passo a passo dela. Essa troca da fiação. Esses fechamentos aqui estão todos mal feitos. Vocês vão ver como vai ser bacana. Nos próximos vídeos aqui no canal, eu vou iniciar essa série de vídeos. Beleza, galera? Então, conto com o apoio de vocês agora. Curta, se inscreva, compartilha. Ative o sininho lá de notificações de vídeos novos. Quer fazer um curso online com certificado? Os cursos online que eu indico para vocês vai estar aqui na descrição do vídeo e também no primeiro dos comentários. E você não perde por esperar a nova série de reforma elétrica. Nova série de vídeos que eu vou fazer aqui no canal. Ainda essa semana eu vou iniciar. Fiquem por dentro. Beleza? Que vocês vão gostar. A troca dessas fiações antigas por nova. A situação em que se encontra. Então, canal Coisa de Eletricistas, junto com vocês no dia a dia. Valeu, galera!